GAU GAU MUSIC Eu sou o guerreiro sofridor Aquele que valoriza e priva todas as almas sofridoras O rosto retrata a alma na hora do branco e preto Até quando o céu escurece a terra Não há luz, não há estrelas sujeitos a novas trevas Tudo na terra sombra procura de um prazer fácil Alegra o comportamento de um ser vivo Vivido na variedade decente da sociedade Outra hora teve a capacidade de ser subida Do sofrimento de outra e uma vida mal vivida Aonde o telefone tem mais valor que a própria vida E a fotografia guarda lembranças da própria vida Há intervalos de cor que ferem o coração Ouvidos recebem palavras de tanto sofrimento Que sofri na compaixão de tanto ouvir dizer É o guerrilheiro que passa o tempo na mata É o guerrilheiro que passa o tempo na mata Eu busco a essência, a ciência Com a minha mente transcendência na crença De um homem crente e por milhentos de caminhos Do meu desejo espaçam sombras Esforçado na incerteza, interrogo a existência Eu lembro-me dos caminhos que ninguém pisou Eu ouço as vozes longevas dos homens que não cantaram Sou um dia e noite, o coração é uma expressão de maldade Do que a vi o som, o que tenho a recordar Vivo nos rumos fechados da escuridão de uma noite Na esperança da existência que a noite pode brilhar O rosto retrata a alma do sofrimento da vida Confundo a própria vida transformada em desespero Na esperança mística, na ansiedade da morte Homens choram de saudade e saudade em se arrepender Ao som de um barulho, batugues de sua morte Mais do que um simples suicídio, quero que esta minha morte Processe no tempo e processe a minha história Será que tudo o que diz é verdade? E se fosse? Eu vi três, ô niga É o zero grau É o guerrilheiro que passa o tempo dando a mata É o guerrilheiro que passa o tempo dando a mata É o marulho, é o guerrilheiro que passa o tempo dando a mata É o guerrilheiro que passa o tempo dando a mata Obrigado.